Fala aí galera, meu nome é Patriota, Ladies and Genta, mano Hoje é dia E galera, eu cheguei de viagem agora a pouco Da CCXP Tô gravando o vídeo depois de ter acordado a tarde Mano, eu tentei jogar Um pouquinho no aquecimento ali, eu fiquei a meia hora Atirando, minha mira tá uma bosta Mas vamo lá, cara, largaram o DPS pra mim Que eu não gostaria de jogar de DPS Mas vambora Galera, se minha mira tiver muito ruim aí Por favor, alguém pega o DPS, tá? Eu vou avisar Se eu manter 50% eu tô feliz Soldado, metade Trace à esquerda Deixa, deixa, deixa o Winston ali embaixo O Winston pulou? Moira tá na direita Atrás, atrás, time, atrás Moira me... Fugido, boa Nossa, minha mira tá muito Tô ruim Simetra Soldado, metade Eu na merda Boa Tem, tem, tem simetra lá em Curaram com a simetra Curaram com a simetra Soldado na merda Eu vou cair Soldado na merda na esquerda Tá na nossa merda Tá na nossa merda Ah, merda Só simetra, diabos Boa, boa Soldado na esquerda Cuidado Pega o paciota lá, vai o... Consegue me rezar aqui, Nox? Tô chegando Eles têm escudo, hein Eles têm escudo, hein? Seguem, Andy Eu vou cair Tô no olho na direita Vou pegar os estudos deles assim E... Pode dar Se me atralou Eu vou cair A gente tem que tirar aquele escudo, cara. Eu posso pegar uma Tracer aqui pra ficar... Eu vou pegar uma Tracer aqui, peraí, eu vou lá. É, facilita. Eu vou pegar uma Tracer aqui. Eu vou pegar uma Tracer aqui. Já consegui, já consegui. Eu não lembro. 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 Eles voltaram, eles equiparam Darya, Winston e... Morreu, é. Acho que eu vou pegar o Helix. Ele quer pegar o Helix dele. Tô com o Soldado e a Mercy atrás. Para, para, para. Tô na Mercy, bota, para. Vai na Mercy, vai na Mercy. Vai na Mercy. Morra muito low. Morra muito low. Morra low. Acredito nisso. Essa Mercy filha da mãe, cara. Galera, refaz. Vamos fazer o último push, cara. Morra, morra, morra. Tem que matar essa Mercy. Ela ultou, né cara. Não tinha o que fazer. Ela ultou? Sim, pô. A Mercy ultou. Ela ia cair. Não, não. Ah, tá. Apenas tem shieldzinho. Ai, fudeu. O que Cair! O que Cair. Sim, não fale. É toque. Não fale. É para... é para calcular e torre para... é para todo. Nem trocar pompas. É para todo cara, né. E aí E aí vai cair Tá faltando um daninho em Porra, tava tão fácil no início, mano É nem que ninguém tá jogando mal É que eles tão jogando bem, né? Eles tão uma roupa boa pra cacete, mano Mas a gente tem que focar os cara certo, cara É Tem que botar pressão em cima dos healers deles Você tá terminado? Iniciado sistema Green across the board E ready for action Eu tô com você Meu Deus, cara, tá me dando muita agonia essa mira, cara Quantos porcento? Tá 50 na tracer? 5 4 2 1 2 1 2 2 3 3 4 5 5 5 5 5 5 5 5 5 6 6 7 8 8 10 10 10 10 10 10 10 8 9 10 10 10 10 Sem healer Então sem healer Mas ai tem que matar também né mano A Mercedes vai chegar Pega, pega o Winston Boa Joga junto time Tem que matar Ae 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 Eu não sabia Boa time Hum Hummm... Olha o soldado. Morreu. Marcelo, Marcelo. Meu Deus, cara, já tem ult. Merci, Merci, Merci. Muito melhor. Meu Deus, meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Meu Deus, meu Deus. Ai, fodeu. Essa saída do ponto aí, fodeu a gente. Não, eles entraram, né, cara? Demorando pros caras cair. É, mas eu tava sozinho. Eu só vou ficar no Gilias, mano. Eu só vou ficar no Gilias, mano. Eu só vou ficar no Gilias. Sempre que eu derrubo a Mercy, acaba o jogo deles. O Azar tem que morrer, cara. Ele tá sempre muito carregando. Né? Soldado no High Ground. Ah, essa base tá forte no outro. Boa. Vai, 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 vai. Boa. Eu pensei de cura. Morre em mim. Morre em mim. Morre em mim. Morre em mim. Tem que cair. Mercy. Soldado em cima. Caiu, soldado. Caiu, soldado. Cuidado, caiu. Boa. Boa, xixi. Vamos lá, leva. Eu só empurrei eles, tá? Volta aí, time. Volta aí. Lá vem ela lutada de novo, mano. Morre em low. Morre em down. Dara caiu. Eu vou cair. Eu tô rio, eu tô rio. Olha o soldado aí em cima, mano. Se eu não tiro o soldado, eu não... Mercy. Não, não, não. Volta aí, volta aí. Soldado ficou atirando à vontade ali em cima de novo, mano. Meu Deus do céu. Eu vou lá em cima do soldado, cara. Vamos pela direita. Vamos pela direita aqui. Espera aí, espera aí. Espera aí, espera. Bora, bora, bora. Soldado caiu. Vai, 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 vai. Mercy. Vai, 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 vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Vai, vai, vai. Ai, tomei a Helix. Ai, caralho. Ela não cai, mano. Não cai. É muita gente segurando ela lá atrás. Eu não sei se a gente chega não, cara. Eu posso pisar, eu piso logo. Eu consigo pisar também. Não consigo. O soldado deu um Helix na minha cara. Eu piso. Vai, vai. Como assim? Aff, bolha, maldita. GG. Soldado livre no topo. A Mercy só cai se eu for em cima. A Moira também tá jogando à vontade. Eu não sei o que tá acontecendo no time. Tá louco, mano. Caraca, mano. Pelo amor de Deus. Cesare jogou bem, cara. Ela salvou a Mercy agora. A Mercy tomou a minha bolha. A minha coisa. Pegou no pé dela. Caralho. Nossa, o jogo foi todo deles, cara. Absolutamente deles. Ai, caralho. Tô impressionado como o soldado conseguiu ficar. Não dá pra fazer tudo. Não dá pra ficar em cima da Mercy. Não dá pra ficar em cima da Moira. Não dá pra ficar em cima do soldado, cara. Alguém tem que bater, mano. Alguém tem que bater. O soldado cai fácil ali de cima, cara. A gente tinha falha. É só empurrar o cara, mano. Caraca, mano. Caraca. Eu tinha que jogar, cara. Não tinha jeito. Eu tinha que jogar uma partida. Senão eu ia tomar decay. Faltava... Falta 4 horas pra eu tomar o decay. E eu vou gravar pub daqui a pouco. Meu Deus do céu, cara. Ai, caraca, que agonia. Mano, dá pra ganhar esse jogo com uma facilidade. Mas uma facilidade, cara. Era só ter mais um pouquinho, cara. Só mais um pouquinho. É só alguém mais matar. Só. Mais nada. Mas é isso aí, galera. Espero que vocês tenham gostado. Não deu pra ganhar. Não dava. Não dava. Não dava. Não dava. Se você gostou do vídeo, deixe de deixar aquele like. Deixe seu comentário aí embaixo dizendo o que você achou da partida. Deixa no canal se não se inscreve no vídeo no seu próximo episódio. Valeu. Falou. Tchau. 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 Tchau.